Beleza, aqui quem fala é o Gabriel e hoje eu tô aqui jogando sobrevivência no Minecraft Tô jogando no Minecraft aqui em sobrevivência Eu já achei essas coisas aqui porque eu tava minerando Aí eu achei tudo isso, só minerando e pegando madeira Eu vou terminar hoje minha casa aqui, ó Vou terminar aqui minha casa, galera Galera, desculpa o barulho de fundo aqui, tá? Mas não liguei o barulho de fundo Então vamos embora Vou sair, a minha casa eu não vou fazer teto porque não precisa de teto, né? Porque não precisa de teto, mas eu vou terminar de cobrir aqui de vidro Porque nós não podemos ficar sem vidro, né? Na nossa moderna ouze, né? Casa Então, rapaziada, vamos embora Aqui, rapaziada Eu vou deixar fazer no vidro É porque Eu vou terminar essa casa aqui Fazendo só Eu acho que é um... Rapaziada, se inscreva no meu canal e deixa o like, tá? Eu acho que eu vou pegar mais madeira ou não? Mano, eu acho que eu vou esperar o vidro fazer... Por enquanto disso, rapaziada Eu acho que eu vou em alguma caverna... Não, não, não vou me... Mano, olha a minha vida e minha barra de fome Eu vou morrer, galera Galera, eu vou morrer Tchau Falei Falei, rapaziada Só passei mais rápido Aqui, ó Peguei quatro vidros Deixa eu ver Eu acho que já dá, né? Porque... Quatro vidros já dá Não, eu acho que não dá não, né? Olha o tanto de coisa Nem quatro vidros vai dar Sobrou um vidro Quatro vidros vai dar Vai dar Era pra eu ter feito três vidros Aqui Espera a coisa mais uma aqui Ah, vou atirar aqui Não vou deixar assim não Porque senão nós vamos gastar nosso... Nosso combustível E amassar o gol E vai lá E não mais nada E é isso Terminar aqui pra poder fazer Espera, rapaziada Fogo acabar Pronto, acabou Agora, mano Eu acho que... Eu vou guardar Essa comida Vou guardar areia E, ô galera Eu acho que agora Mano Até agora eu tô sem pensar em nada Só tô... Pensando em nada Eu acho que eu vou arrumar Alguma coisa aí Pra comer Ou minerar, né? Eu posso minerar Também Mas eu não quero Eu acho que eu vou minerar Ou não Galera Não sei Por enquanto aqui No Minecraft Galera Eu não sei até agora Eu só vou Ir aqui Galera Então simbora Eu acho que eu vou minerar, né? É É bom É mais bom Minerar, né? Vou Minerar aqui, então Eu vou minerar em um canto que esteja bom Aqui não tá Porque aqui é cheio de árvore E nós vamos nos perder, né? E se nós nos perder Nós não vamos achar nossa casa mais nunca, né? E antes eu... Dar um pulo Aí, ó Parcureira Aqui, ó Ó, só dando pulo Ó Ali lá tem água E eu acho que... Vou pular logo aqui Minha barra de fome, mano Ó Tá pegando Aqui uma caverna Caverna não É uma... Mini caverna Fake Né? Não vou... Naquela caverna fake É fake Vou chamar de fake Cair aqui, ó Mano, hoje eu só... Hoje eu só... Hoje eu tô com vontade de pular nas coisas Só fazendo parkour Não sei por quê Parece que hoje é o dia do parkour Pra mim No Minecraft Vou matar esse coelhinho aqui Porque eu tô com fome E eu não quero ficar com fome Então eu vou matar aí, ó Minha vaca Vamos matar a vaca, galera Porque a vaca dá mais coisa, né? E é mais gordinha Vamos ir Vamos aqui Mata Matamos, ó Tá vendo? Já vou logo comer aqui Que eu sei que vou precisar comer aqui Então Vou matar essa outra vaca aqui Pra eu poder comer pra matar a minha... Pra matar, não Não é pra... Eita, um porco Um porco Ai Mata Matei Agora nós vamos poder completar Só falta mais um O dog Simbora Ok Galera, eu acho Niquititibon Esta ovelha Esta ovelha, tá? Eu vou Matar ela Que pena Eu não queria matar ela Mas foi possível, galera Mas, galera Simbora Aqui, ó Então simbora, rapaziada E vamos voltar pra nossa Casa humilde Vou pegar um pouco De madeira Por que nós precisamos Rapaziada Mano Velho Seu louco, caralho Seu louco, catueira Seu louco Seu louco Seu louco Wani 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 Seu louco Aqui eu acho que aqui Olha que aqui Ela tá bom E aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Guardando Nossa baú Já achamos Diamante Mano Dezessete diamante Tomar Eu Pensa que Nós não é Como? Embaçado 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 Nós é Embaçado Aqui Rapaziada O que aqui Foi porque Eu ativei o microfone Lá pra eu poder Falar mais aqui Rapaziada Olha só Eu vou desconectar o microfone Então rapaziada Você vê a voz mais Cuidada Se conectar Então rapaziada Agora vocês veem a minha voz mais Mais de perto Né rapaziada Então É tipo isso Tipo isso Rapaziada Bom rapaziada Esperar aqui Bota o ferro aqui Bota um capacete aqui Bom rapaziada Esse foi o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreva no meu canal E valeu É nóis A gente vê no próximo vídeo De Minecraft Deixa eu só tiro aqui Bom rapaziada Esse foi o vídeo E valeu E é nóis Fui Rapaziada